Provai e Vede. História de hoje, crescendo na fé. Durante 56 anos, eu e meu esposo Dinei frequentamos a Igreja Católica. Foi um período de muito aprendizado, pois éramos atuantes na pastoral a qual nós pertencíamos. No entanto, há seis anos, meu filho mais velho, mudando radicalmente sua forma de pensar, se converteu a uma igreja evangélica. E com isso, eu, meu marido e meus outros dois filhos também tomamos a mesma decisão, incentivados pela mensagem que aquela igreja apresentava. Um dia, num evento para mulheres em nossa igreja, a pastora apresentou um tema que marcou muito a minha vida. Queridos irmãos, o nosso relacionamento com Deus não pode ser tão raso. E o estudo de sua palavra precisa ser mais profundo. Nosso entendimento a respeito das coisas espirituais deve ser aprofundado dia após dia. E só assim alcançaremos a plenitude do verdadeiro conhecimento. Que Deus possa abençoar vocês nessa busca pela verdade na palavra de Deus. Aquelas orientações me chamaram muita atenção. Pela primeira vez na minha vida, me senti desafiada para sair do patamar de comodismo que eu me encontrava para que eu pudesse ir para uma fase mais elevada da minha vida espiritual. A partir daquele momento, diariamente, eu buscava, na palavra de Deus, o conhecimento de que tanto necessitava. Me acerquei também de bons livros, artigos, palestras na internet e ao procurar mais conhecimento em programas evangélicos na televisão, eu sintonizei, por acaso, a TV Novo Tempo e passei a acompanhar os principais programas que ensinavam a interpretar a Bíblia. Até pedi ao meu esposo que colocasse uma TV na cozinha para que eu não perdesse nenhum programa por estar envolvida com as tarefas da casa. Ficou. A partir de hoje, eu poderia assistir todas as programações da TV Novo Tempo. Eu estava fazendo justamente o que a pastora da minha igreja me sugeriu. Estava me aprofundando no conhecimento da palavra de Deus. Ao fazer isso, a Bíblia me revelou muitas coisas que eu não sabia, como a doutrina do santuário, o dom de línguas, a vida após a morte, as grandes profecias bíblicas, o apocalipse e, principalmente, a guarda do sábado. Incentivada pela TV Novo Tempo, eu procurei uma igreja adventista perto da minha casa e fui muito bem recebida. Os louvores, as orações, a escola sabatina e as pregações me fortaleciam a cada sábado. Pude visitar várias igrejas em Valparaíso e, em cada uma delas, eu me sentia amada e pessoas foram designadas para me receber e me orientar nas questões espirituais. Fiquei muito feliz ao receber em minha casa a visita do pastor Hugo, que abriu a palavra de Deus e orou com a minha família. Pregar esse evangelho do reino a todas as pessoas que passarem por mim passou a ser a minha missão. Tenho encontrado maneiras de distribuir o livro missionário em diversos lugares. Minha vontade de pregar é tanta que o meu filho mais novo abriu um canal no YouTube para que eu pudesse postar pequenos vídeos de cunho espiritual falando do amor de Deus às pessoas. Sempre nos traz esperança. Eu sei que Cristo, em sua infinita misericórdia, está ministrando em favor de cada um de nós, para sua honra e sua glória. E agora eu os convido para este momento especial de adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas. E desejo que Deus os abençoe ricamente. Legenda Adriana Zanotto